O que é o Chico Xavier? O que é o Chico Xavier? Chico Xavier é talvez uma das poucas pessoas que poderiam bater no peito e dizer que não tem pecados. Se você crê ou não em espiritismo, não importa. Porque esse homem simples, humilde há 73 anos, é um exemplo puro de amor. E a bondade, não importa de onde venha, desta ou daquela religião, ela será sempre bem-vinda no mundo conturbado de hoje. Se nós pudéssemos colocar uma legenda à frente de cada agrupamento humano, de cada conjunto residencial, de cada cidade, de cada aldeia, de cada metrópole, de cada grande capital do progresso humano, se nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos disse, Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Chico é o líder espiritual de milhões de brasileiros. E mesmo com a saúde frágil, muito abalada, sofrendo do coração e com muita dificuldade para andar e enxergar, ainda vive os seus dias fazendo o bem. O elo entre os que estão aqui e os que se foram. Essa assinatura é dele? É a assinatura dele. É a letra dele? É a mesma letra dele. Não tem dúvida? De jeito nenhum. Não tem dúvida nenhuma. Essa aqui é a letra do meu filho. A caridade como caminho da salvação. A esperança de um consolo. Tudo emociona a gente. É uma graça divina que a gente tem aqui com os filhos. As palavras que confortam a dor dos vivos. É claro, mas nunca você vai esquecer a perda de um filho. Nunca. É a dor maior que existe no mundo, eu acho. As lições de vida, humildade e paz. Vencendo a morte. A gente não podia perder uma pessoa como o Chico. Porque é uma pessoa que eu acho que não vai ter outra igual. Chico ainda chora de saudade da mãe. A volta dela foi muito grande para mim. O Beraba, a 500 quilômetros de Belo Horizonte, é uma cidade iluminada por Chico Xavier. Quem o conhece diz que algo diferente o cerca. Um tipo de energia que transmite paz, como se os problemas cotidianos de repente sumissem. Muita gente sempre procurou Chico Xavier à espera de uma mensagem de conforto depois que perdeu um parente, um amigo querido e principalmente um filho. Coincidência ou não, a maioria das mensagens são mesmo dos filhos para os pais. Filhos que falam do plano espiritual para consolar a dor da saudade e o desespero da família. Enquanto a equipe do SBT Repórter esteve na cidade de Uberaba, centenas de pessoas receberam mensagens psicografadas por médiuns que trabalham com Chico Xavier. Uma das mensagens que mais emocionou a nossa equipe foi a do jovem Márcio Emanuel, que morreu há apenas quatro meses em um acidente de carro. Mão firme no volante e vigilância sempre no que se refere à violência que ultimamente vem perseguindo os caminhoneiros. O vovô Manuel já recuperou plenamente a visão com todo o meu afeto e o meu abraço de gratidão, o filho e o irmão que tanto lhes deve, Márcio Emanuel. Na carta psicografada é que o rapaz falou sobre o avô, que só foi conhecer depois que morreu. O pai, Edivaldo Araújo, fala sobre o filho. Era um rapaz com 22 anos, com a responsabilidade do homem de 50. E como o pneu do carro está dianteiro, como ele disse na mensagem, isso era o pneu dianteiro e ele não conseguiu segurar, foi em cima do outro. Então morreram os três que vinham com ele e o rapaz trabalhava com nós, um chamado, ele tinha o apelido de Peba, também tinha 22 anos e duas moças, uma com 24 e uma com 22 também. E o rapaz que ia dirigindo a atopica, que era um rapaz que estava prendendo, também morreu, foram cinco no acidente. Essa mensagem que ele mandou para o senhor o deixa um pouco confortável? Deixa, deixa, deixa. Além de deixar confortável. Eu que não frequentava, eu só vim frequentar essa casa de espírito depois disso acontecido, né? E eu não sei mais dar uma modificação na vida da gente, porque o senhor vê que a gente fica, o senhor vai tentar pela uma coisa verdade, porque ele não sabia o nome do meu pai, que ele disse que está com ele, não sabia que ele era cego, que ele disse que ele já tem vista. Isso tudo ele disse na mensagem? Ele disse na mensagem, quer dizer, eu estou dizendo, esse é o Carlos ali, ele não sabia de nada disso, que meu pai se chamava Mandel, que ele me perguntou no meu pai, que meu pai era cego, morreu com 95 anos, meu pai era cego, morreu há uns dois anos e pouco, que ele disse que estava lá com ele, com meu pai, que ele já tinha recuperado a vista. Ele falou nas irmãs, que ele mandou o recado para as duas irmãs dele, né? É realmente ele que se manifestou, foi o espírito dele que mandou essa mensagem, o senhor está absolutamente certo? Absolutamente certo, não tenho dúvida, não tenho dúvida de nada, porque como é que o senhor vai adivinhar o nome de uma pessoa que o senhor não lhe disse? Por exemplo, o nome do meu pai, né? E ele dizia que estava com o vovô Manel lá, que o vovô Manel já tinha recuperado a vista. Não existe dúvida, meu amigo, não pode existir. Agora, para mim, é muito reconfortante. O problema dele pedir que eu chore, mas eu não tenho condição. É muito recente e para mim foi uma perda muito grande. Você não tem... Você fica destabilizado do negócio. Ele pede que o senhor não chore mais. É o que eu tenho tentado fazer, mas é muito difícil. É muito difícil. Eu estou vendo que a letra do médium é uma e a assinatura é diferente. Essa assinatura é dele? É a assinatura dele. É a letra dele? Mesma letra dele. O senhor não tem dúvida? De jeito nenhum. Não tem dúvida nenhuma. Essa aqui é a letra do meu filho. A Anair Belo, que nós conhecemos do teatro e da televisão, sempre nos dá muita alegria, nos faz rir, uma pessoa alegre, feliz. Mas eu sei que você passou um momento muito difícil na sua vida, Anair. Foi pouco antes do Natal de 1975, ela perdeu num acidente de carro um dos seus quatro filhos, o Manuel Francisco, que na época tinha 20 anos de idade. E foi um acidente no bairro do Pacaembu. Ele perdeu o controle do veículo, bateu numa árvore, ficou uma semana em coma no hospital e acabou morrendo. Você falou em momentos difíceis, eu acho que não tem momento mais difícil para uma mãe do que perder um filho, né? Não existe. Então, foi uma coisa muito dolorosa, a gente não esquece nunca mais, mas graças a Deus eu consegui superar, por causa do trabalho e também por entender um pouco a vida espiritual e depois dessa carta do Chico Xavier. Então, tudo me ajudou a continuar a viver, né? Que eu acho muito importante. E é o que me diziam naquela época, a Nena Galvez, que hospedava o Chico Xavier, ela dizia, olha, muitas mães, elas, quando perdem os filhos, e elas têm outros filhos, elas perdem, além dos outros filhos, também elas perdem os maridos. Porque elas ficam tão recolhidas na dor delas, que elas esquecem os outros. E que não deviam acontecer. Então, eu fiquei com isso na cabeça e tentei superar e graças a Deus superei e continuei cuidando da minha família. Você buscou conforto com o Chico Xavier nesse momento difícil, né? Não, naquele momento, não, mas meu marido já era espírita, né? Ele era, lia todos os livros, Evangelho Espírita também, lia O Nosso Lar. E, claro, mas é uma dor assim que naquela hora você não pensa em nada, né? Que é a perda do seu filho, um pedaço de você, né? Naia, você procurou o Chico, numa das vezes que esteve com o Chico, ele psicografou uma mensagem do seu filho. É, eu já tinha ido umas duas, três vezes pra Uberaba, e o Chico sempre falava que o telefone, ele não toca daqui pra lá. O telefone toca de lá pra cá. Então, não era a hora de eu receber, como muitas mães que eu encontro. E, infelizmente, agora o Chico não psicografa mais, que é uma tristeza pro mundo. É, eu tive essa, essa benção. E, então, depois da quarta vez, nós estávamos fazendo uma turnê, e aí fomos até Uberaba, e aí fui convidada pra sentar na mesa principal e tal. E, uma hora depois, ele começou a psicografar essa carta aqui. Isso aqui é a letra do Chico Xavier. Foram 90, 90 meias páginas, assim. 90 vezes isso aqui. E aí o meu marido mandou, mandou fazer essa carta aqui na primeira, na primeira leva, ele mandou fazer 5 mil, depois mais 5 mil, mas distribuímos tanto que está acabando agora. Qual é o trecho que mais marcou pra você dessa mensagem do seu filho? É, olha, um trecho que só eu lembrei e que eu fiquei tão comovida quando eu li, que é uma coisa que nós estávamos jantando no começo de dezembro, e nós passávamos o Natal em Limeira, que meu marido era de Limeira. E aí nós estávamos comentando que dia que nós íamos, essa coisa toda aí, eu falei pro meu filho Mané, falei, ele falou, eu não vou. Aí eu falei, por que você não vai? A gente passa o Natal em Limeira todo ano, por que você não vai? Ele falou, eu não vou. E tivemos uma discussão. Aí meu marido falou, ah, não sei o que, acabou a discussão, uma discussão assim, vai, não vai, vai, não vai. Aí eu falei, bom, vamos esperar até dia 25, pra ver o que você resolve. E a carta conta esse trecho, dizendo que eu tinha falado com ele, né, de ir pra Limeira, e ele disse que não ia. E aqui ele disse que era mentirinha. Mas ele não foi, porque ele morreu dia 14, né, de dezembro. Ele também descreve como foi o acidente, né? Ele perdeu o controle do veículo, não teve como controlar. É, foi naquela descida, nós morávamos no Pacaembu. Naquela descida, a vista não estava claramente aberta, sentia em torno de uma névoa, manobra infeliz. Veio fatal e com tamanha violência aqui. Essa coisa aí, essas coisas que tem que acontecer. E ele cita também, Nayar, várias pessoas aqui, né? Várias pessoas que depois, o seu marido, inclusive, foi descobrir quem eram essas pessoas. É, é Maria da Viedade Francisco, que era avó do meu marido. Doutor Trajano de Barros Camargo, que era um homem muito influente em Limeira. Maria Angélica de Vasconcelos. Ninguém da família lembrava. Eu não conhecia nem meu marido, nem minha sogra, ninguém. Aí, é uma tia da minha sogra que lembrou que essa Maria Angélica morava num lugar perto dela, tal. Foi uma coisa assim... E que já tinha morrido... Já, 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 já. ...com que ele teria tido contato no além. Claro, claro. Então, é Cândido Soares de Sousa, Frejão de Limeira, né? O Duvaldo Viana... O Duvaldo Viana, que aqui ele diz que... Com essa gente toda, ele se encontrou com o Duvaldo Viana Filho. Então, eles armaram para eu poder aceitar fazer a peça para me recuperar. É muito... a carta é muito linda. Pena que não dá para ler tudo aqui. Já se passaram quase 25 anos. É uma coisa que você ainda, às vezes, acorda de manhã ou durante o dia, no momento de reflexão, se lembra dele? Ainda dói? Ah, claro, claro que dói, né? Todo dia você pensa nele. Eu penso nele. E eu só consegui colocar uma foto bem grande dele, cinco anos depois que ele morreu. Porque eu não conseguia. Então, agora, está perto do meu quarto, a foto grande, eu rezo todo dia e tal. Eu sei que ele está bem. E me ajuda nos momentos de ver que chorona que eu sou. Não é a facilidade que eu tenho para rir, eu tenho para chorar. É uma coisa. Então, é claro, mas nunca você vai esquecer a perda de um filho, nunca. É a dor maior que existe no mundo, eu acho. Não tem. Para uma mãe que talvez esteja passando por uma situação que você passou, qual é a mensagem que você deixa? Bom, é o que eu falei inicialmente. Se você tiver outros filhos, você... É claro que não é no primeiro mês, nem no segundo, mas eu acho que você tem que... Se estivesse trabalhando, você voltar a trabalhar, pensar nos outros filhos, pensar no seu marido, porque senão, além de um, você vai perder todos os outros. E não fica chata, né? Porque depois de uns três meses, todo mundo começa... Ai, tal, fica com pena de você, tal, de paparica, tal, essa coisa. Depois de três meses, cada um tem sua vida e todo mundo vai levar a sua vida. Então, é aquela coisa, você vai chorar no banheiro, chora, tudo que você tiver direito, depois volta e continua a vida. Você que ri com tanta facilidade, que faz a gente rir tanto, tomara que não chore mais. Não, pois é, não, mas eu não me incomodo, não me incomodo chorar por essas coisas, não, não me incomodo. Eu acho que faz parte o choro e a alegria, são fronteiriços, né? Mas eu tenho, uma vez por semana, eu recebo a ligação de uma mãe que perdeu um filho e quer saber como é que eu consegui superar. Eu acho que, primeiro, foi uma benção que Deus me deu, né? De eu poder ter superado, continuado minha carreira. E outra, o trabalho, que é uma coisa muito importante, o trabalho. Que você aí não fica se mortificando, se massacrando e nós não vamos ficar aqui mesmo, vamos para lá também, né? Nos fale do Chico Xavier. O que ele significou nesse momento para você se levantar após perder o filho? Mas eu não vou falar por mim, não, sabe? Eu não posso falar do Chico Xavier, que eu fico muito comovida. E ele não gosta que eu fale isso, mas para mim ele é um santo. Para mim ele é. Porque ele é espiritualizado, é um homem sério, um homem que recebe mesmo os espíritas, os espíritos. Um homem que ajuda todo mundo, milhares e milhares de pessoas têm cartas psicografadas de parentes. Por esse gênio que é o Chico Xavier, essa benção que ele recebeu de Deus, de poder o espírito incorporar nele e ele poder psicografar. Um homem simples que recusou fortunas, sabe? Como pessoas milionárias que recebiam cartas, doavam fazenda, ele entregava tudo lá para o fogo selvagem. Um homem que eu fui até a casa dele, dorme num quartinho que vocês não acreditam, uma coisa que eu não posso falar muito dele. Você fica emocionada de falar disso. Demais. Chico, você merece tudo. Deus te abençoe. Procurando por palavras de consolo, vários artistas foram pessoalmente conversar com Chico Xavier. Entre eles, o cantor Roberto Carlos. O conforto e a fé ajudaram o rei a enfrentar os problemas dele e da família. Roberto admira Chico, que admira Roberto. E a gente está ouvindo agora aqui o fundo musical, a música de Roberto Carlos, o Jesus Cristo. Ele gosta das músicas de Roberto, né? Sempre gostou. Sempre gostou, porque as músicas do Roberto são muito inspiradas. Tem muito sentimento, fala de muito amor, de muita beleza. E é sempre a preferida que todos os trabalhos aos sábados, eles põem para completar o ambiente, a vibração da casa. E é sempre a preferida que todos os trabalhos aos sábados, eles põem para completar o ambiente. Para Chico Xavier, os benfeitores espirituais é que são os verdadeiros responsáveis pelo trabalho dele. Os mais importantes são Emmanuel, André Luiz e Bezerra de Menezes. Chico Xavier cursou apenas o primário e escreveu 410 livros. Veja bem, ele cursou apenas o primário. Os livros não foram escritos só em português, eles foram traduzidos também para várias línguas, o francês, o inglês, castelhano, italiano, grego, esperanto e várias outras línguas. E a gente fica imaginando como um homem que cursou apenas o primário, escreveu tantos livros e com uma qualidade de texto incrível. Só mesmo através da psicografia. Um detalhe, desses livros todos editados, ele não ficou, minha gente, com nenhum centavo para ele. Todo o dinheiro com a venda dos livros é utilizado na obra de Chico Xavier. Se ele tivesse ficado com o dinheiro, ele estaria hoje trilionário. Muito rico, né? Mas deu tudo. Tudo, todinho. Nada para ele. Ele tem uma vida absolutamente simples. Simples. Chico adotou o Eurípides dos Reis como filho quando ele tinha oito anos de idade. O Chico não foi somente o pai. Ele fez papel de mãe, de amigo. Por exemplo, vou te dar um pequeno detalhe. Na minha fase mais nova, o Chico esquentava leite, levava na cama todas as noites a hora que eu ia dormir. Depois que as suas dificuldades foram aparecendo em andar, hoje a gente é que leva para ele. Que Deus possa cobrir de bênção, dando muita saúde a Chico Xavier. E tomara Deus que tivesse muitos outros Chico Xavier, que o mundo estaria bem melhor. A experiência e o contato direto com o mundo dos espíritos fizeram com que Chico Xavier jamais sinta medo da morte. Eu tenho medo porque eu creio que essa convivência com as entidades espirituais me deram um certo desligamento dos interesses imediatos da vida física. Aos 90 anos de idade, ele continua vivendo como sempre viveu, sem nenhum tipo de luxo, em uma casa simples, em Uberaba. Se uma pessoa chegar e quiser me oferecer um milhão de dólares, eu vou dizer, você está louco? Não posso, não é? Preciso viver no padrão em que eu fui criado, em que eu tenho vivido e desejo partir. Esse é um grande momento para as pessoas que vieram com caravanas de todo o Brasil, momento da chegada de Chico Xavier para o contato com o povo. Chico Xavier, ele ouve pouco, enxerga pouco também, tem dificuldade para se locomover. Para sair do carro, ele precisa de ajuda. Aplausos 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 Amém. Com tantas pessoas que vêm de tão longe para ficar só um pouquinho próximo de Chico Xavier, que tem esse sorriso constante e nós do SBT Repórter sendo convidados para participar, sentar na mesma mesa com ele, realmente é uma honra muito grande, é um orgulho estar ao lado desse homem iluminado, estar assim tão próximo dele. No próximo bloco, a história de Chico Xavier, o contato com os mortos. Atrizes famosas são psicografadas por ele. Daqui a pouco, o encontro com o médium Chico Xavier. Ainda hoje, a esperança de um encontro com os parentes queridos que se foram. Então, nós voltamos em instantes, logo depois dos comerciais. Até já. Eu sou espírita desde criança, minha formação toda é cardecista. Eu sou um grande admirador, é como uma oportunidade de a gente ver bem próximo um enviado de Deus. É possível definir o Chico numa frase, certo? Amor. Numa palavra, né? Numa palavra amor. E numa frase é a certeza de que, mesmo todo mundo, no mundo de hoje, que todo mundo falou o contrário, é a certeza de que vale a pena fazer o bem ao próximo. Eu me criei numa família católica, mas a gente escuta muita coisa, vê muita coisa. Eu acho muito difícil as pessoas não acreditarem, e principalmente no trabalho, sabe? O humanitário que ele tem, eu acho que nós todos, beirabéns, seja de qualquer religião, temos uma admiração muito grande por ele e temos que ter realmente um orgulho muito grande dele estar conosco até hoje. A gente fica pensando, né, que tantas pessoas que ele já ajudou, ainda continuam ajudando. Ele, as meras forças que ele tem no momento, porque a gente sabe que ele está passando pelas dificuldades, né, e mesmo assim ele ainda se esforça ainda para as pessoas, entendeu? Atende todo mundo com carinho. Isso aí é muito importante para a gente e para todo o pessoal. Ele é nota mil, sem falar mais. O Chico te emociona? Nossa, demais. Até para falar eu arrepiei, entendeu? A gente arrepia no momento, porque ele é uma pessoa que a gente não sabe distinguir a capacidade da pessoa, o jeito dele, né? Então a gente chega até a arrepiar em falar sobre o Chico, né? Porque realmente a gente emociona muito falar sobre o Chico e a gente esperava que ele fosse eterno, né? Fosse uma pessoa que não fosse um dia, né? A gente não quer isso, mas sei que um dia Deus vai levar. Mas o Chico é tudo. Chico nasceu na cidade mineira de Pedro Leopoldo. Era filho de João Cândido, Xavier e Dona Maria São João de Deus, uma senhora muito católica. Por isso, desde pequeno, rezava com muita devoção do jeito que a mãe lhe ensinou. A volta dela foi muito grande para mim. Ela gostava que eu cantasse uma música rápida, uma letra rápida, que depois foi a acrescentada, ampliada, pelo nosso amigo espiritual Cacimiro Cunha, que foi poeta em vassouras no estado do Rio. A oração que ela gostava era essa. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. A mãe de Chico morreu quando ele ainda era um garotinho. A vida dele virou um inferno. Chico foi morar com a madrinha Rita de Cássia e era espancado todos os dias. Triste, desesperado, chamava pela mãe. Até que um dia, enquanto rezava, uma sombra lhe apareceu. Era sua mãe que atendia o chamado de socorro do filho querido e aparecia, vinda do além, para tranquilizá-lo. A mãe de Chico disse, para ele ter paciência, é aceitar o sofrimento como uma provação. Desse dia em diante, Chico viveu cercado por vozes do além. Desde os 4 janeiros de idade, comecei a ouvir vozes. Até os 17, essas vozes eram indistintas. Difíciles de serem interpretadas. Só aos 17 anos, o médium Chico Xavier recebeu as primeiras orientações do espírito de Emmanuel. Foi ele que preparou Chico para a longa jornada. Muita disciplina e estudo para seguir os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec, professor francês que organizou os princípios do espiritismo. Reencartação, nascer, morrer, renascer e progredir sempre. E dentro da natureza temos o exemplo da árvore, né? O fruto morre, mas a semente renasce. E a árvore torna a viver. A natureza nos dá muitos exemplos de renovação da vida, através da lei da reencarnação. E eu estou certo de que somos imortais. Na década de 50, Chico foi excomungado pela Igreja Católica. Uma represália que certamente hoje seria revista. Na época, lideranças religiosas retrógradas atribuíram as manifestações mediúnicas de Chico como coisas do diabo. Eu não posso transferir a minha certeza àqueles que me ouvem. Chico Xavier sofre há quase 30 anos de problemas cardíacos. E já esteve várias vezes entre a vida e a morte. Quando tudo parece perdido, ele renasce como um milagre. E nada impede que as suas mãos escrevam o que os espíritos falam. E só ele escuta. Milhares de espíritos do mundo todo foram psicografados por Chico. Inclusive mensagens de pessoas conhecidas do grande público. É o caso da atriz Cacilda Becker. Considerada dama do teatro brasileiro por 26 anos. Ela morreu em 1969. Dez anos depois mandou uma mensagem para os filhos através de Chico Xavier. Eu jamais esperei uma mensagem da Cacilda. E ao terminar a reunião, realmente o Chico disse, olha, a sua mãe mandou uma mensagem. Lá onde nos reencontraremos, todos seremos iluminados pelo eterno resplendor. Cuca, meu filho. Dorita, minha filha do coração. Amem-se tanto quanto eu os amo. Com as minhas penas e com as minhas alegrias. A atriz norte-americana Marilyn Monroe também foi psicografada por Chico Xavier. O suicídio dela nos anos 60 apalou o mundo do cinema. Os fãs inconformados não entendiam a atitude do maior símbolo sexual de Hollywood. Na mensagem psicografada, a atriz nega o suicídio. Não tive a intenção de fugir da existência. Na época, me achava sob profunda depressão. Ingeri quase semi-inconsciente os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo. Na suposição de que tomava uma simples dose de pílulas para dormir. Outro espírito que procurou pela mediunidade de Chico Xavier morreu no dia 1º de fevereiro de 1974. Volkmar tinha 21 anos quando morreu no incêndio do edifício Joelma, no centro de São Paulo, junto com outras 188 pessoas. Foi o maior incêndio do Brasil transmitido ao vivo pela TV. As imagens mostravam o terror vivido pelas pessoas cercadas pelas chamas. Apesar do sofrimento, as palavras de Volkmar para a mãe são de conforto. Mãezinha, estou bem. Não chore mais. Eu não morri. Mamãe, ouça-me dando notícias e recorde aqueles recados. Mãezinha, fique tranquila. Mamãe, já cheguei do trabalho. Mamãe, chegarei mais tarde. Esteja certa, querida Mãezinha, de que com o beijo de todos os dias e o carinho de todos os momentos, continua sendo sua. Sempre sua a filha que lhe entrega o próprio coração. Hoje e sempre sua. Volkmar. Chico Xavier chegou a ser visitado por cientistas da NASA. Como é que foi esse encontro de cientistas da NASA com Chico Xavier? Foi um encontro anônimo. Dr. Paul Hildes esteve em Uberaba há muitos anos atrás e fez uma pesquisa com a aura de Chico Xavier. Posteriormente houve uma pequena divulgação em alguns jornais espíritas do resultado desta pesquisa. Ele chegou à conclusão que o tamanho da aura de uma pessoa comum varia em torno de alguns centímetros. E na época, ele mediu a aura de Chico Xavier em torno de 10 metros. O que significa? O que significa que é um espírito missionário, um espírito evoluído, um homem evangelizado, de sentimentos nobres, enfim, diferente dos demais. Eu estou no fim do corpo. Não, não está não. Mas eu estou pensando em você. Em março de 1997, Chico Xavier tomou uma decisão. Ele trocou a carteira de identidade e fez com que constasse aqui não doador de órgãos e tecidos. Já no dia 5 de maio de 1998, aqui mesmo na casa dele, em Uberaba, ele escreveu o seguinte. A minha mediunidade, a minha vida, dediquei a minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte é minha. Eu tenho este direito. Ninguém pode mexer em meu corpo. Ele deve ir para a mãe terra. No próximo bloco, os discípulos de Chico Xavier. A continuação do trabalho do mais conhecido médium brasileiro. Daqui a pouco, o exemplo do trabalho voluntário. A caridade com dinheiro obtido na venda de livros. Ainda hoje, a mensagem especial de Chico Xavier. Nós voltamos depois do intervalo. Até já. Ao longo da vida, Chico Xavier sofreu muitas críticas dos que não acreditam nele. Mas num ponto, todos concordam. Independente de qualquer religião, o mais importante é que as mensagens do médium sempre trazem muita luz. Chico Xavier é quase unanimidade. A igreja católica, por exemplo, tem a sua própria doutrina. Agora, existem padres que são simpáticos, que respeitam Chico Xavier. É o caso do senhor, né, Padre Júnior? Sim, eu respeito muito o Chico Xavier. Além de mais, porque ele é um homem que, dentro do cenário, aqui na cidade do Beraba, estadual, no estado de Minas, nacional, no Brasil, no mundo inteiro, é um homem que tem qualidades, assim, realmente, que nos colocam diante de um homem que faz o bem. É um homem que busca, dentro da sua opção de vida, acolher, sobretudo, as pessoas. Um homem que compreende muito bem com os pobres, acolher, tem um amor próprio, que nos faz perceber, nesse acolhimento, a capacidade dele, sobretudo, de manifestar o seu amor. É um homem, assim, humilde, simples, um homem bom. E nós, é claro, compreendemos que a pessoa do Chico Xavier é também algo que tem uma relevância muito grande no cenário nacional, diante daquilo que ele é como pessoa. Chico é conhecido como um homem bom, que ajuda principalmente os pobres. Por décadas seguidas, todos os sábados, Chico Xavier fazia distribuição de alimentos. A prática da caridade é mais um exemplo de amor. Hoje, ela continua pelas mãos do grupo da prece, que trabalha voluntariamente pelos mais necessitados. Eu estou aqui com a dona Maria, ela é uma das primeiras na fila, porque ela tem 87 anos de idade. Graças a Deus. E com saúde ainda, né? Muita saúde não tem, estou perdendo minhas vistas. Mas está aqui na fila para buscar seu alimento. É. Trouxe a sacolinha da senhora aí? Trouxe, trouxe a sacola para levar qualquer coisa, o que tiver. A senhora vem buscar alimento aqui desde quando? Faz tempo? Faz tempo, faz tempo mesmo. Desde que começou a distribuição? É, desde que começou a distribuição. Desde que distribuía pão, só o pão, né? Eu estava aqui. Sempre? Sempre aqui. São muitos os voluntários que ajudam Chico Xavier. E eu vou conversar com o netinho, que é um deles. Você está com ele há quanto tempo? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Você é o barbeiro dele. Sim, sou o barbeiro dele. E essas pessoas vêm aqui espontaneamente, trabalham, não cobram nada para ajudar? Como é? Não, são todos voluntários, são todos nossos companheiros que vêm aqui de coração para doar um pouquinho daquilo que, o tempo, né? Das pessoas, então são todos voluntários, não tem, não cobra nada. De coração. E o que significa ser voluntário dessa causa? Olha, é a coisa mais linda que tem, eu acho que todo mundo deveria ser um voluntário, seja a casa que for. Eu acho que faz muito bem para nós, porque nós nos preocupamos um pouco conosco mesmo. Só de nós doar um pouquinho daquilo que nós temos, eu acho que é gratificante, muito gratificante. Para ver isso que eu venho aqui, eu sinto bem. É? Eu sinto muito bem quando eu venho aqui. Eu aprendi muitas coisas aqui com ele, você entendeu? Porque ele é uma pessoa muito humilde, muito bom, só ele entendeu, né? Então, muitas coisas que eu não sabia, eu fui aprendendo aqui. Lições de vida, de um modo geral, não é só o alimento, não é só o pão. Não, não é só o alimento, senhor. A senhora aprendeu mais coisas? Aprendi mais coisas. Então, eu venho aqui, se eu ganhar um pão, eu fico satisfeita, se eu não ganhar nada, eu fico satisfeita do mesmo jeito. Nessa fila aqui, só tem mulheres grávidas. A senhora está de quantos meses? Sete. Sete meses, você? Nove. Nove. Já está para nascer, então, hein? Qualquer hora. A qualquer hora. É. E está na fila aqui. E você, quantos meses? Sete. O que vocês vieram buscar aqui? Enxoval de neném. Enxoval de neném? Deixa ver aqui. Se você quiser ficar lá para ver a emoção. É, vamos ver, vamos ver. Vamos acompanhar. Quer dizer que as grávidas com mais de sete meses levam o enxovalzinho para casa? Todos os sábios. Todos os sábios. Se Deus quiser, a gente há de continuar a tarefa. Alguma delas já vai entrar? Deixamente. Como é que é o seu nome? Angélica. Angélica, está de quantos meses? Sete meses. Sete meses. Eu vou acompanhar a dona Angélica aqui. Espera que seja o menininho ou a menininha? Ela vai ser menino. Menino? É, menino. Ela vai receber agora o enxovalzinho. Pediu para o menino porque está acreditando que vai ser o menino. Dê o nome para ela, Angélica. Angélica, o cara me carregou. O que você achou do enxovalzinho, Angélica? É lindo. É lindo? Se deixou feliz? Ixi, bonito demais. Teria condição de comprar um desse hoje? É difícil, está muito caro. Muito caro? Então é por isso que você está com esse sorriso lindo no rosto. O dinheiro da venda dos livros psicografados por Chico Xavier é que sustenta centenas de centros espíritas. Até hoje, são mais de 25 milhões de exemplares vendidos. Um recorde absoluto. Nesta livraria espírita no centro de São Paulo, a família Ibsen cuida há 28 anos da catalogação da obra de Chico Xavier. Chico, para mim, representa um estímulo santo para a minha vida, porque você tem que sofrer com classe. Ele próprio diz assim que não existe cristão sem a cruz. E ele consegue fazer com que a gente aceite a cruz e ainda bendiga a cruz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No próximo bloco, o encontro emocionado do repórter com Chico Xavier. Daqui a pouco, a palavra de pé e esperança na voz de Chico Xavier. Uma mensagem que você não pode perder. Nós voltamos logo depois dos comerciais. Impressionante. Um homem com 90 anos de idade, doente, ainda encontra forças para receber todos os sábados centenas de pessoas. Esse é Chico Xavier. Uma pessoa iluminada pelo amor de Deus, que distribui todo esse amor a 73 anos. É claro que a gente veio ao Berava, gostaria de fazer uma grande entrevista com ele. Mas em respeito à situação dele, ao estado físico, eu gostaria só de dar um beijo na mão dele também. Agradecer a tudo que o senhor significa e que o senhor tenha muita saúde para ajudar muita gente, como tem ajudado. Felicidades, tá? Nós não podemos ligar a luz para gravar as imagens, uma luz muito forte que prejudica os olhos dele. Ele também ouve muito pouco, tem dificuldade para se expressar e por esse motivo nós não pudemos fazer uma entrevista com ele. Nós gostaríamos de uma mensagem exclusiva do Chico Xavier para o SBT Repórter, mas nós temos que respeitá-lo. Isso não é possível devido ao estado de saúde dele. Mas qualquer coisa que venha do Chico Xavier já é motivo para muita alegria. E a gente está feliz porque ele nos deu de presente esta agenda em que há uma dedicatória. Ele pede que Jesus nos abençoe. E aqui, uma dedicatória exclusiva à equipe do SBT Repórter. Obrigado, Chico. O Brasil será... A grandeza ou a decadência que os homens, especialmente os dirigentes da nação, dele fizerem. Todos devemos trabalhar, né? Trabalhar duramente para cooperar. Não apenas criticar os homens públicos, mas cada um de nós, no lugar em que está colocado, trabalhar muito. E não nos queixarmos de serviço extra. Chico Xavier é um exemplo vivo de humildade, dedicação e amor. A semente de agora será colheita depois. Hoje, a luz do presente. Dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. E eu estou certo de que somos imortais, na condição de criaturas criadas pelo nosso Pai eterno, né? Segundo a interpretação de Jesus, que nos ensinou a mais alta concepção de Deus no mundo, a nosso vir. Quando ele nos ensinou a repetir, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O SBT Repórter fica por aqui. Boa noite. O SBT Repórter fica por aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL